O pendente Crown retangular da Starlux é a escolha perfeita para quem busca sofisticação e estilo em sua iluminação interna. Com design moderno e elegante, esse pendente combina materiais de alta qualidade e tecnologia LED avançada para oferecer uma iluminação quente e acolhedora. Com LED integrado de 2700 Kelvin com potência de 34 watts, proporciona uma luz quente que crie um ambiente aconchegante.